E aí jovens, voltando aqui com a nossa exploração, estamos aqui na ilha de Esquiro, certo? Onde a gente vai começar dando início aqui pela doca do contrabandista, beleza? Mas antes da gente iniciar, quero pedir a vocês que não esqueçam de se inscrever no nosso canal, pois ajuda muito o nosso trabalho, então é só um cliquezinho rápido e não custa nada pra você, beleza pessoal? Vamos lá. Cala a boca, rapaz. Eita. Calma aí, tio. Agora, bora aqui. Chegou aqui, vi o ponto de interrogação, na verdade, era a cidade de Esquiro. Então, vamos fazer... Ponto de sincronização, logo. Pegamos aqui o templo de Aquiles. E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E o outro é aquele dali. Beleza. Agora vamos pra cá. Chegamos aqui no esconderijo de prata. Eu fiz merda. Ah, caí direto aqui. A gente tá atacando. A sala tá atacando. O maior foda-se. E merda de novo. E aí, o lobo. Foi ele que te prendeu. Droga. Esse couro é do bom. Piratas provavelmente usam esse forte. O maior foda-se. Ah! Agora nós vamos para cá, caverna selvagem, matar o animal alfa. Isso aqui está escuro, não é? Cadê o animal? Ali, os brutos. Ih, me errou. Nem um baúzinho, não. Bora seguir. Bora para cá. Não é caverna, não. É acampamento de Kimo. E também é pertinho. Você não vai saber me bebe. Não pode lá. Não pode lá. Não pode lá. Não pode lá. Vai lá. Não pode lá. Aqui chegamos, ponto de sincronização, queda do herói. Tem um baúzinho lá embaixo para pegar. E com isso pessoal nós concluímos aqui. E a ilha de Eskiru. Eskiru, Eskiru, sei lá. Fizemos tudo aqui, não tem mais nada. E se vocês gostaram do vídeo, não esquece de deixar o like de vocês. E se inscrever no nosso canal. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.